Hoje, no Mestre das Pedras Indica, eu vou indicar o canal Geologia e Lapidação, se via joias. Nesse canal, o nosso amigo Daniel, que já participou de live conosco, mostra tudo o que ele sabe sobre lapidação de pedras e a parte de geologia, pois ele é um geólogo também. Assista o canal dele para aprender detalhes sobre lapidação, ele é um lapidador muito experiente, muito caprichoso. E peçam, se você gosta de lapidação, peça para entrar no canal de WhatsApp dele, que só tem feras no ramo de lapidação. Então, não perca. Daniel, no canal Geologia e Lapidação, se via joias. Até mais, até a próxima.